Tocou de lado, encosta para Bedouin, Bedouin aqui atrás, roubou para o Cameron, Cameron lançou, bancou a frente para o Dempsey, chega por baixo, rasgando o Itzel, rouba a bola para o time da Bélgica e abre o jogo para a Lukaku na ponta direita, descendo o time da Bélgica, olha o gol pintando, entrou na grande, era para tocar para trás, bateu, ajeitou a De Bruyne, girou o copo, com o pé direito no cantinho! GOOOOOOOL! É da Bélgica! De Bruyne, aos dois minutos da prorrogação, numa boa trama pela direita, com o Lukaku que fugiu em muita velocidade, Gonçalves tirou, mas sobrou para ele, De Bruyne, girou, pintou, com o pé direito mandando o cantinho direito para o St. Howard, que dessa vez não fez milagre, De Bruyne, aos dois minutos do primeiro tempo da prorrogação, fazendo a boa, boa hora, para toda a nação belga, De Bruyne, escreve, no, placar do Rádio Globo Futebol Clube, agora tem o, Estados Unidos, não, tem nada, agora, sobrou, para você Howard! Tentou um chute de fora da área, o Bradley, a bola fica na zaga da Bélgica, tocou aqui atrás, voltou para receber a bola, domina, o Hazard, abre o jogo na ponta, a Cauta de Bruyne, o homem do gol dominou, na ponta esquerda, tem o Nava Kassel, lançou, Lukaku na grande, deram o disparo, gol, da Bélgica, Lukaku, camisa número 9, Aos 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação, agora foi tudo pela canhota, de novo com os dois, de novo com o De Bruyne, agora ele serviu ao Lukaku, entrou na grande área, escolheu o canto direito do Howard, e bateu com um pequenoto, Ine, seguro, para avançar as quartas de final, Lukaku, 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 fazendo a bola, boa hora, boa hora, para toda a nação belga, Lukaku, escreve, no, placar do Rádio Globo Futebol Clube, Bélgica, agora tem dois, Estados Unidos, não, tem nada, sobrou, de novo para você, Tim Howard. A bola que eu tive nos Estados Unidos no meu campo, pega na bola, Bradley, empurra na direita, chega, vai dar o ataque Jones, Jones domina, tem a frente para receber o Gantley, estamos com um minuto de bola rolando, um, de bola rolando na prorrogação, segundo tempo, lançou na grande área, Estados Unidos, ataca o golpe com o pé direito, GOOOOOOOL! gol dos Estados Unidos, Green, Green, entrou no intervalo, do primeiro para o segundo tempo da prorrogação, recebeu o lançamento na marca penal, uma promessa, com o pé direito, um piquinho de chuteira, mandou para o fundo do mamão de fazer uma boa, boa hora, para toda a turma do Tilson, Green, agora escreve no placar do Rádio Globo Futebol Clube, tem dois, Estados Unidos, mas agora os Estados Unidos tem um, sobrou, para você curtuar. Legenda Adriana Zanotto